Tá legal, eu já entendi, cê que sabe Vai pagar pobre? Como eu já falei, se você não sabe brincar, não brinca rapaz Quem é você? Ora Rufi Com flores, te levaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 . 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 YAMERO YAMERO All my friends are toxic All ambition is so rude And always negative I need new friends But it's not that quick and easy Oh I'm drowning like For it's not that quick and easy But it's not that good It doesn't matter If I don't get it So if I don't get it From here I'm gonna say E aí E aí O que é isso? Tá indo pra... 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 Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho